Dia Internacional Dia Internacional Mulheres que escrevem o que a gente sente Mulheres glamourosas Mulheres maravilhosas Mulheres que nos fazem rir Mulheres batalhadoras Mulheres talentosas O mundo também é feito por outro tipo de mulheres não tão conhecidas Mulheres famosos É possível ser feliz? Ser feliz tem sido objetivo ao longo dos anos. Temos procurado a felicidade de muitas maneiras. Sempre pensamos que para se sentir-se feliz, dependeria dos outros. Afinal, descobri que a felicidade está muito perto do que imaginamos. Está dentro de nós. Parabéns! 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Você sabe por que 8 de março é o Dia da Mulher? Aqui vai uma história. Uma data celebre, onde lembramos ainda mais das tão especiais mulheres deste mundo. Por muito mérito. Sua atual independência, tanto só mesmo que seja muito remoto o fato do início desta data. Esse é um dia em que elas esperam que não haja violência doméstica. Que nenhum homem minta. Os homens deveriam fazer as tarefas domésticas. Que toda mulher ganhe uma hora. Que todas recebam mais carinho. Desejamos a toda mulher. Feliz Dia da Mulher. Um embranato. Obrigado.